Francisco Carvalho fez um balanço de um ano e seis meses de mandato, avaliando este percurso como sendo um caminho idealizado para uma nova praia. Neste dia da comemoração do município da praia, o Edil Praiense frisa a relevância de ter um olhar reflexivo sobre aquilo que é o percurso feito desde a sua tomada de posse. Um percurso que, nas palavras do autarca, molda o futuro da cidade da praia. Em diversos domínios, dos quais gostaríamos de destacar aqui apenas três linhas dessa ação reveladora de um trabalho de fundo, estruturante e que irá seguramente moldar o futuro do nosso município. Francisco Carvalho faz saber que a equipa tem trabalhado nas medidas de abordagem de uma nova praia, no que tange às problemáticas das construções clandestinas e outras situações que exigem a intervenção da Câmara para solucionar problemas do município da praia. Temos um pacote de medidas que vão desde o diálogo com herdeiros de terrenos. Nunca ninguém tinha conseguido dialogar com os herdeiros de terrenos. E assinatura de memorandos de entendimento com herdeiros de terrenos. Foi a primeira vez que isso aconteceu no nosso município. Passando pela demarcação de áreas ocupadas com a colocação de pilaretes e contratação de seguranças privadas para garantirem uma vigilância permanente. Para o desenvolvimento do município, o Edilpreense promete apostar nas ações comunitárias. Neste sentido, Carvalho diz que vai lançar o Edital e atribuir um subsídio de 500 mil escudos para cada uma das 42 associações concorrentes, com a gratificação correspondente a salário mínimo para dois jovens no sentido de assumirem o funcionamento das associações contempladas. Não são medidas de ânimo leve. Não é populismo. É ciência. É resultado de experiência. É vida vivida de quem sabe de perto. A importância que as associações tiveram na fundação deste país é a experiência de vida vivida de quem sabe que nunca. As associações vão poder funcionar minimamente se não tiverem um orçamento mínimo que evite que para cada atividade tenham de ficar em sobressalto e indecisos e à procura de financiamento para cada atividade. Finalizando o seu discurso, Francisco Carvalho felicita o município pelos 164 anos e diz que espera contar com todos para o desenvolvimento da praia. Com um ano e seis meses de mandato, Carvalho afirma que a sua equipa ganhou mais consistência e que estão com olhos postos no desenvolvimento do município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.